Seu João trabalha nesta banca de revista há 65 anos. Agora seu local de trabalho foi removido para este espaço, assim como outras bancas, através de uma ação da prefeitura. Ele conta como ouvido a trajetória de todos esses anos. Comecei a trabalhar com a idade de 10 anos. Naquela época era uma banquinha pequenininha, coberta com duas, três, brasilites, tinha só três. O senhor está com esperança que as coisas melhores depois deste projeto de revitalização? A esperança nunca acaba, eu sempre tive esperança, porque aquele lá de cima me ajuda. A retirada de bancas de revistas e de quem vendia alimentos nesta região do centro da cidade está sendo realizada há alguns dias. A ação faz parte de um conjunto de medidas para revitalizar a área. Somente as bancas de revistas e estes comerciantes, que já há algum tempo vendiam comida, vão permanecer aqui. Toda essa área que contempla a Praça João Lisboa, Largo do Ducarmo e também a Praça Deodoro serão revitalizadas. No dia 17 de março, o ministro da Cultura vai estar em São Luís para assinar a ordem de serviço para dar início às obras, que serão executadas através do programa PAC Centro Histórico. Nestas fotos é possível ver como era a Praça João Lisboa há algumas décadas atrás, um local que se confunde com a história da cidade. Segundo o subprefeito da região, a intenção é deixar o local como antes. As pessoas não estão sendo prejudicadas. O que nós tiramos de fato do centro da cidade foram as bancas que estavam sendo vendidas ou que estavam com desvio de função. Essa sim nós tivemos que fazer o recolhimento para os depósitos da prefeitura. A ação também se estendeu a bares da orla marítima da cidade. Foram retirados toldos e barracas que estavam alocadas de forma irregular. Voltando para o centro da capital, as autoridades garantem que além da reforma das praças João Lisboa e Deodoro, o comércio informal vai ganhar um espaço para a venda de produtos na região. Já está em discussão, o prefeito Esvaldo Alanda já puxou a discussão para que a gente possa construir o centro do comércio informal de São Luís. E assim a gente vai abrigar todos os comerciantes informal de maneira que a gente possa deixar as praças abertas e livres para que a comunidade possa usufruir e sobretudo para que o investidor possa de fato investir e voltar a apostar no centro da cidade.